Convidamos o ilustríssimo senhor João Henrique Barone Reis de Silva para discorrer sobre o tema Os Ex-Combatentes e o Pós-Guerra, abordando aspectos referentes aos nossos pracinhas e a ANVFEB. Bom dia, eu queria começar pelo próprio título da palestra, convidando a todos a fazerem uma reflexão sobre o que é o veterano. Diferentemente do meu colega palestrante anterior, nós somos um país muito novo. De quinhentos e poucos anos não significam nada praticamente em termos de história. Até em termos de história militar. E eu queria, durante essa palestra, mostrar também que a índole de paz do brasileiro, ela é predominante. Mas não é desculpa para as grandes ações que já foram feitas na história militar brasileira e internacional. Só rapidamente passando, que nós temos muitos exemplos dessa evolução durante outras missões e outros eventos históricos, como a Guerra do Paraguai, onde as tropas brasileiras se destacaram e resolveram uma situação, obviamente pagando um preço, mas trazendo para nós a honra de termos sido os vencedores. Os veteranos da Guerra do Paraguai, eles foram muito pouco lembrados. Eles são lembrados hoje, existem trabalhos fantásticos da participação no Brasil. Especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o tema, foi criado nessa época, em 1963, a Associação Nacional dos Veteranos da Força Inspeccionária Brasileira. Ela surgiu como um reflexo da necessidade de manter essa tradição e de se continuar contando essa história. Obviamente, o Brasil não tem a mesma tradição que os outros países já citados, mas ele tem uma grande qualidade de buscar o seu próprio caminho em relação a isso. Então, a Associação, ela evoluiu rapidamente, ela proporcionou a criação de uma sede, com apoio na época da presidência, inclusive da própria presidência da República, etc., e se solidificou como uma instituição de referência, como os senhores vão poder ver. Ela evoluiu para a ANVFEB, que é a Associação Nacional dos Veteranos da Força Inspeccionária Brasileira, e ela tem as suas regionais distribuídas em todos esses estados. Obviamente, em alguns desses estados, a quantidade de veteranos que ainda estão vivos é muito pequena. Existe uma dificuldade muito grande de nós, da associação, podermos viabilizar todos os recursos para que isso aconteça. Mas nós temos sempre a satisfação de saber, de receber sinais e informações a respeito disso. Especificamente a ANVFEB, ela sofreu um processo muito natural de desgaste, não pela sua atividade, mas pelos problemas operacionais de pessoas que, na verdade, não eram administradores, eles eram veteranos. E eles tiveram uma missão nobilíssima, mas ao mesmo tempo extremamente difícil, de manter a associação funcionando. Em março de 2001, eu, como participante do Clube de Veículos Militares Históricos do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de contribuir e participar de alguns eventos. Nós começamos, nessa época, a participar mais ativamente desses eventos. Nós, então, tivemos uma satisfação muito grande de, nessa época, termos uma vitrina com veículos que foram utilizados pela FEB, inauguradas pelo, nada menos, general Plínio Pitaluga. Praticamente foi uma das últimas missões onde ele participou falando de improviso, mostrando a sua rigidez e seu conhecimento histórico. Ao lado dele estava o coronel Sérgio Gomes, que era o presidente da ANVFEB na época. Então, nós tivemos uma satisfação de poder ajudar a essa manutenção dessa tradição, não só junto à ANVFEB, como em outros órgãos militares. Dali em diante, houve uma série de problemas operacionais, administrativos, gerados exatamente por uma natural dificuldade administrativa. Essa foto aí é de 2008 para 2009, no auge dos problemas, quando nós tivemos uma oportunidade fantástica de uma pessoa que se interessou em adotar a ANVFEB, viabilizando recursos para a reforma e implantando sistemas que pudessem dar uma sobrevida à ANVFEB para que ela pudesse utilizar a sua referência no espaço histórico brasileiro. Então, essa foto é do dia da inauguração, de 27 de novembro de 2010. Estão as pessoas diretamente ligadas a isso, o Sr. Odrino, que era o presidente da Tecnolac, que se responsabilizou pessoalmente em acompanhar esse projeto e de todos nós que, de alguma forma, contribuímos para isso. Como vocês podem ver, o interior da ANVFEB, inclusive o seu museu, sofreu uma interferência positiva fantástica. Esse museu, eu sempre faço questão de dizer, até por ser um dos responsáveis pela redistribuição de todo o material histórico, o valor dele não é só de ser um museu, é o fato de que todos os objetos que os senhores estão vendo, armamento, medalhas e material, principalmente material inimigo, foi apreendido em combate. Ele não foi doado, não recebemos de presente, nem compramos. Eles são fruto de doações de veteranos que ou encontraram o equipamento no momento em que eles estavam participando de algum combate ou retirá-lo do próprio inimigo. Então, o valor disso é incomensurável. Não existe seguro que pague isso. Daí a nossa preocupação na manutenção dessa tradição. E eu estou extremamente honrado e satisfeito em poder participar dessa diretoria, junto com o general Rosendo, que é o nosso atual presidente. Existe uma ligação muito interessante, porque tanto ele quanto eu somos filhos de veteranos do Regimento Sampaio. Então, nós temos que manter a bandeira da tradição funcionando em relação a isso. É um desafio, mas nós, eu acho que nós estamos conseguindo chegar lá. Em dezembro de 2011, o Cornel Amirino Raposo fez a última das palestras do nosso ciclo de encontros febianos, que é uma coisa que virou uma tradição. Todo mês existe um encontro onde nós convidamos ou um febiano, ou um pesquisador, ou um historiador, para falar um pouco sobre a história da febre. E isso criou uma empatia muito interessante, e nós tivemos apoio do DPH-SEX, do DSEX, de todas as outras unidades, que sempre nos prestigiam, viabilizando essas possibilidades de evento. O Cornel Amirino foi fantástico na sua palestra, falou sobre a atuação da artilharia, e de todas as outras unidades importantes da febre. Falando sobre veteranos e pós-guerra, essa foto é uma foto muito interessante, porque mostra aqui a nossa avenida central, a avenida Rio Branco, no dia 18 de julho de 1945, quando as tropas brasileiras desembarcaram de volta da Itália, estavam voltando para as suas unidades e foram fazer esse desfile, que inicialmente tinha sido feito um cordão de isolamento rigorosíssimo pelo governo, para que as tropas pudessem marchar com a sua devida marcialidade. Como os senhores estão me vendo, nada disso aconteceu em uma situação tipicamente brasileira. O povo não aceitou isso e se misturou com a tropa, trazendo o calor do brasileiro a esses heróis que estiveram lá. Isso é o exemplo típico de que a honra e a manutenção da tradição ao veterano extrapola a organização, extrapola a organização mesmo militar. Ela está na alma do povo, do civil, do cara que ouviu falar, ou que de alguma forma participou, naquela época, de um pouco do que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Essa foto é icônica, porque ela mostra, assim como no Rio de Janeiro, em todos os outros lugares, nos portos onde chegaram veteranos, como foi a participação popular, que é, como a gente pode ver, total. Gente nas janelas, até onde se pode ver tem gente, e não há nenhuma dúvida a respeito disso. Muito bem, a reflexão que eu estou propondo, ela tem uma continuidade. 67 anos depois, na porta aqui do próprio clube militar, nós vemos quem? O coronel Almeirinho chegando para uma reunião aqui, e um rapaz gritando palavras de ordem. Eu acredito que esse rapaz, obviamente, não conhece quem é o coronel. Ele não estudou história, poderia estar até estudando, mas estava lá fazendo a situação dele. Mas, por que isso? Por que eu coloquei em letras vermelhas essa data? Porque nós, de novo, somos um país muito jovem. 500 anos de idade é praticamente nada. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, historiador também, ele me falou, olha, o Brasil é um adolescente. É um adolescente rebelde. E o que faz o adolescente rebelde? Ele tenta renegar, primeiro, o passado, a experiência. Porque ele está cheio de vigor, cheio de vontade de querer encarar tudo sozinho. Só que ele está esquecendo uma coisa importantíssima, que é a experiência do mais idoso. Realmente, a experiência do veterano. O que eu queria propor como reflexão é que todos nós procurássemos entender o que acontece no nosso país hoje em relação à questão do veterano. Até porque veterano não é só o ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver isso por quê. E aí eu fui ao dicionário e fui lá ver o que é veterano. Substantivo, masculino, adjetivo, antigo no serviço militar, que exerce há muito tempo cargo, função, profissão, etc. Experimentado, advogado veterano. Serviço militar, soldado antigo, militar que se invalida em serviço de campanha. No popular, o estudante que frequenta as últimas séries de uma faculdade ou escola é o oposto de Calouro. Então, aquele rapazinho que estava aqui na frente ele podia ser um veterano, mas acho que não foi, né? Foi reprovado nessa situação. Por que nós estamos falando a respeito de veterano se é uma visão mais ampla? Se os senhores notarem e contarem as missões de paz que somente as forças militares brasileiras, principalmente o Exército, participou, isso tudo gera uma legião de veteranos. Porque se nós voltarmos atrás para entender o que significa veterano, é aquela pessoa que adquire experiência, não só em combate, mas nessas situações, muitas vezes, quem estava na missão de paz acabou ficando no fogo cruzado e teve que utilizar os seus conhecimentos adquiridos na academia. Isso torna essa pessoa um veterano. E como nós vamos tratar esses veteranos? Não só os da Segunda Guerra, que merecem todo o respeito, são pessoas que, como o meu pai, receberam sempre todo o apoio a respeito disso. Nós vamos tratá-los com novas formas de tratamento, dignas de um país novo como o Brasil. Essa foto é interessante, porque é uma tropa de boanas azuis, da ONU. E se a gente prestar atenção, a gente vai ver que tem um cara de cada formação de Estado do Brasil. Tem o índice, tem o carioca, tem o paulista, tem o cara mais alto, tem o... enfim. Quem se identificar pode ver aí. E essas pessoas saíram daqui com uma experiência de vida. Esses são praças, mas também foram oficiais, também oficiais de alta patente. Eles saíram daqui com um conceito de experiência de vida. Mas quando eles retornaram, eles retornaram como veteranos, porque eles tiveram contato com outras coisas, outras situações inimagináveis em termos de teoria. O conceito de intervenção ocorre até no complexo do Alemão e nas forças de pacificação, onde o Estado solicitou à Força Armada, ao Exército, à Aeronáutica e à própria Marinha, por intermédio dos brasileiros, que apoiassem uma situação cujo objetivo final seria pacificação. Ninguém entrou lá para lutar, mas o simples fato de se estarem essas pessoas lá mudou o conceito. A população ficou agradecidíssima. Numa das entrevistas em que o comandante do Exército, o general Pérez, concedeu, ele, de alguma forma, fez uma homenagem até à Força Feticionária, porque a resposta da pergunta que a repórter fez a ele foi de como ele se sentia, como o povo estava reagindo. E ele falou de uma forma icônica, dizendo o seguinte, que se 3% da população respondesse a essa força de paz militar que estava nos morros, como os italianos estiveram na Itália, ele já estava satisfeito. Então, eu estou falando de uma forma genérica, porque ele falou até muito mais textualmente. Então, eu acho que isso é mais uma forma de experiência que está sendo trazida para esse pessoal. Ele está fazendo uma missão de paz dentro do próprio país. E essas pessoas também são veteranos. O fato de ser veterano e estar servindo no exterior não torna ninguém super-homem, a prova de nada. Essas pessoas que morreram no Haiti são prova disso. esses também foram heróis, porque eles estavam cumprindo a missão deles e no meio de um terremoto eles se tornaram vítimas. Não foram vítimas de inimigo, mas foram vítimas de alguma forma de um conflito, porque eles estavam lá para manutenção de paz. Esses são heróis. Foram tratados como heróis e precisam ser lembrados como heróis também. Há pouco tempo também na estação comandante Ferraz duas pessoas também morreram em combate, combatendo o fogo, o incêndio, uma situação gravíssima. Eles não correram, foram ao local para apagar, ajudar a apagar o incêndio e se sacrificaram em prol da sociedade, do grupo que estava lá. Isso também é ser herói. A tradição, que é uma coisa que todos os senhores sabem, é colocada, é informada e ensinada desde a academia, ela é um substantivo feminino que fala sobre a transmissão das ideias que tornam a ligação entre a tropa e as pessoas e no mundo civil o espírito de corpo também mais consistente. O costume da transmissão de geração em geração dessa tradição é importantíssimo. No nosso país, isso ainda envolve experiência. Essa experiência, ela está sendo assimilada de forma ainda muito nova. O objetivo de eu falar que nós estamos aqui fazendo uma reflexão é exatamente esse. Cada um dos senhores deve ter uma interpretação para o que é a tradição. Eu acho que tradição, na minha interpretação, é poder manter a história viva para que os outros possam pensá-la, os outros possam entendê-la. Daí, por isso que eu falei no início que eu tenho uma grande responsabilidade. Eu acho que todos nós temos essa grande responsabilidade com o nosso país. Pensar sobre o que é a tradição. tradição. Na Itália, em 1944, o tenente Apolo recebeu duas condecorações, não foi uma não, foram duas. E essas duas condecorações são importantíssimas, porque ele recebeu uma Silver Star e uma cruz de serviços notáveis, que é uma condecoração de alto gabarito. Então, por ele receber isso em combate, inclusive, por ser o primeiro agraciado com isso no Teatro de Operações do Mediterrâneo, naquela época, em 1944, vejam-se hoje, ele foi o primeiro a receber essas duas condecorações ao mesmo tempo. Brasileiro, o cara que estava cumprindo o dever dele. Então, uma outra coisa que eu também costumo falar é o seguinte, assim como meu pai, assim como o pai do general Rosendo, assim como o general Rui Campello, ninguém saiu daqui falando, olha, vou para a Itália ganhar medalha, vou ser um herói. Não, eles saíram daqui com o objetivo de cumprir o dever, de cumprir o treinamento que eles receberam sem nenhum limite. Só que ninguém sabia que às vezes esse limite era a própria vida. Ou, apesar de ferido, ou apesar de receber ferimentos de níveis diferentes de gravidade, eles também podiam ser reconhecidos pelo exército que estava nos acompanhando lá, que era o exército americano. Então, essa questão de saber utilizar o seu conhecimento é um desafio constante. Eu faço ideia das pessoas que têm cargos de comando como fazer com que a sua tropa possa ter o desempenho atendendo as expectativas desse comando. nessa época, nem todos, eu tenho certeza que o general Mascarino de Moraes não dava ordem a ninguém de ganhar a medalha. Ele dava a ordem das pessoas cumprirem os seus deveres. E nisso ele era bom. Ele sabia fazer as coisas daquele jeitinho dele, como alguns reinados americanos consideravam ele como o baixinho mais tranquilo que tinha, porque o cara era o mais baixo do teatro de operações, era o cara que tinha a maior idade, o general Mark Clark tratava ele como se fosse pai, porque era o cara que a maior idade tinha lá. Mas, isso trouxe para a Força Peticionária uma qualidade de reconhecimento por intermédio dessa figura que era icônica. 68 anos depois, alguns dos senhores já devem ter sabido disso, está aí o chefe de estado maior do exército americano medalhando aí, colocando a medalha num sargento. Quem é esse sargento? Filho de brasileiro. Estava no Afeganistão, cumpriu uma missão, salvou gente pra caramba, durante uma patrulha ele teve que voltar duas vezes com o home view dele para trazer as pessoas de volta e foi agraciado de novo com a medalha, a mesma medalha que o seu Apolo recebeu. Isso é tradição. Ele não foi para lá para ganhar a medalha, mas ele cumpriu a missão dele. e isso também o estado maior do governo americano também é sucinto. O cara passou um ano se recuperando dos ferimentos, quase morreu, houve um processo de concessão da medalha e ele recebeu a medalha, junto com a família dele, com todo mundo lá, nascido de brasileiro com americano. A tradição, nós estamos sempre em busca de formas diferentes de contar essa história. Nós desenvolvemos um projeto, ano passado, de um livro que se chama Libertadores dos Heróis do Brasil, que está sendo editado em português e italiano, deve estar sendo lançado no dia 30 de agosto e conta a história da FEB de uma forma diferente, de uma forma nova, para o intermédio das próprias legendas das fotos, muitas delas com uma legenda agora definitiva, depois de extensivas pesquisas, de uma abordagem mais profunda sobre o movimento das atividades da força feticionária, na área tática, na área logística, e é um projeto que me deixa muito feliz, porque é uma oportunidade que nós temos, a equipe toda dos autores que estão lá, de poder contar essa história para a posteridade. Nós tivemos o apoio dessas entidades todas, a começar pelo próprio Ministério da Defesa, que abrigou o projeto, desenvolveu toda a orientação de que nós deveríamos não nos referir só à FEB, e estamos trabalhando. O nosso objetivo é o lançamento do livro em agosto. Isso é uma forma de também levar à frente a tradição. A tradição, ela é muito ligada à autoestima que leva ao patriotismo. A tradição, ela garante a base da autoestima da tropa e do próprio povo. daí, eu vou colocar o patriotismo como a terceira referência. Eu acho que com essas três palavras, a gente se intuitiva bastante o que uma nação como o Brasil, tão grande, tão poderosa, ela é poderosa porque nós temos tudo aqui. Só não tem terremoto, só não tem situações meteorológicas de alto desgaste, mas o resto tem tudo. A tradição, ela é transmitida nas academias como juramento, com a ligação entre os cadetes, os futuros oficiais, os futuros brigadeiros, almirantes, generais, que vão fazer com que a sua tropa, as suas unidades, mantenham essa questão, essa vivência do que é a nação que nós vivemos. Então, nós temos na Força Aérea, temos na Marinha, a passagem e temos na Academia. Todos eles são futuros mantenedores da tradição do país, sem exceção. O país é uma nação, é um Estado. A pátria é onde nós nascemos. O patriotismo é o sentimento de amor à pátria e aos seus símbolos. Isso tudo todo mundo aprende nas academias e em algumas escolas. Talvez essa reflexão nos leve a fazer com que a gente possa sugerir até na escola dos nossos filhos que isso seja melhor ensinado. Porque o país é muito grande, tem muita gente. e eu acho que a gente precisa olhar com essa visão para isso. O nosso país é um país muito grande, ele é muito, eles nos propõem desafios, mas ao mesmo tempo ele também nos atende a todas as nossas necessidades, todos os desafios que hoje os governos, as unidades, os comandos militares têm, são porque o país é um país grande, não é pequenininho, não. Eu acho que a bandeira é uma referência que nós temos de que quando a gente tiver alguma dúvida, meu pai dizia o seguinte, quando você tiver alguma dúvida, pense no bom senso. Eu acho que nos dias de hoje, quando a gente tiver alguma dúvida, dá uma olhada numa bandeira brasileira que eu acho que vai ajudar a se pensar melhor. É só isso. Eu acho que se depois alguém quiser conversar alguma coisa a respeito disso, a gente conversa, mas é basicamente isso. Obrigado. Temos o prazer de convidar o senhor Roland Jean-Jacques Melo, presidente da Associação Francesa dos Ex-Combatentes no Brasil, o qual fará entrega de uma carta de membro de honra da Associação ao excelentíssimo senhor general Rui Leal Campelo, detentor do bastão de comando da Força Expedicionária Brasileira. Nosso último membro de honra brasileiro dentro da Associação Francesa dos Ex-Combatentes foi o Marechal Mascarei de Moraes, que faleceu já há muito tempo, em 1968. Então, nós queremos fazer hoje nosso querido general Rui Leal Campelo, membro de honra da nossa Associação. Aplausos 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 Aplausos